O papai falou que estou em plana recuperação ainda estou nervoso, pois o veterinário de minha confiança arrancou meu bem mais precioso minha dignidade. Agora o papai acha que é fisioterapeuta, falou que não posso pular e que preciso ir aos poucos me exercitando, é muito chato e o pior, nem sei quantos dias vou ficar com esse colar da vergonha, imagina estar sem minha dignidade e ainda com esse colar na cabeça. Isso tudo porque eu queria modificar todas as canelas que eu via na rua e tudo que se movimentava eu queria pastorear, fazer o que papai joga essa bolinha de verdade, não aguento mais fazer fisioterapia, eu só sei que assim que o papai tirar o colar eu vou morder a canela dele e vou pedir ao veterinário para arrancar a dignidade do meu papai também. Bem, eu estou planejando isso desde que ele fez isso comigo, mas quero avisar todos que estão torcendo e acompanhando a minha recuperação que assim que eu estiver melhor vou fazer alguns vídeos mais malucos do que os que fazia, muito obrigado. Obrigado.